Olá, tudo bem por aí? Líder na exportação de carne bovina na América do Sul, a Minerva busca prosperar entre os frigoríficos. Mas não são poucos os desafios do setor. Existem as questões ambientais, as de sustentabilidade e de fiscalização sanitária, isso sem contar os impactos da alta de grãos no ciclo de produção de carnes. A eclosão da Operação Carne Fraca, em 2017, revelou um esquema milionário de suborno montado por frigoríficos brasileiros para não sofrerem fiscalização sanitária no Ministério da Agricultura. Isso jogou por terra anos de trabalho do setor para conquistar o mercado mundial. A operação derrubou o desempenho das companhias na época, com quedas acentuadas mesmo nas ações de empresas que não estavam envolvidas no escândalo, como foi o caso da Minerva. Em busca de recuperar a confiança global, as principais companhias anunciaram reforços em seus controles de qualidade. O movimento deu resultados e o desempenho das empresas voltou a melhorar. No entanto, o ciclo virtuoso tem sofrido interrupções com eventos como a greve dos caminhoneiros de 2018 e, claro, a pandemia da Covid-19. No ano, a ação da Minerva opera quase estável, mas olhando para frente, as perspectivas parecem ser boas. A empresa tem apostado no uso de energia limpa em suas operações e também na demanda global por carne, principalmente da China, que permanece aquecida, o que pressupõe um cenário promissor para os lucros e também para a geração de caixa. A pressão das grandes gestoras globais para que as empresas brasileiras de commodities adotem de forma celere práticas de ambiente, sociedade e governança de acordo com os melhores padrões internacionais têm sido fundamental para essa melhora na imagem do setor, pelo menos de acordo com o Thiago Duarte, analista do BTG Pactual. Tassiano Custódio, que comanda a área de sustentabilidade da Minerva, nos disse em abril que a companhia foi pioneira no monitoramento de 100% das compras de fornecedores indiretos em todo o território nacional. Ele destacou também parcerias no Brasil, Colômbia e Uruguai para reduzir as emissões de carbono na criação de gado. Em janeiro de 2021, a Minerva passou a fazer parte do Índice de Carbono Eficiente da B3, composto por ações de empresas transparentes sobre a emissão de carbono. A Minerva, aliás, é o frigorífico que tem os menores níveis de emissão de carbono nominal e proporcional à receita, de acordo com a classificação do índice. Bom, mas vamos contar um pouco da história da Minerva. Sediada em Barretos, no estado de São Paulo, a companhia foi fundada por Antônio de Pádua Diniz em 1942, como Charqueada Minerva. Anos depois, a empresa foi renomeada para frigorífico Minerva e mais tarde foi adquirida pela família Vilela Queiroz, que está no comando até hoje. A companhia cresceu por meio da comercialização da carne in natura até se tornar o que é hoje, a terceira maior empresa de carne bovina do Brasil e a maior exportadora de proteína bovina para a América Latina. No primeiro trimestre de 2021, a Minerva apresentou lucro acima do esperado, mesmo com o período sazonalmente mais fraco, e apesar da pressão de custos decorrentes do gado mais caro, principalmente no Brasil e na Argentina. Os dois países apresentavam, naquele momento, baixa disponibilidade de animais para abate. O destaque nesse período foi a Atena Foods, subsidiária da Minerva sediada no Chile e com operações em alguns países da América Latina. Os R$ 2,7 bilhões de reais de faturamento neste primeiro trimestre de 2021 representaram 50% da receita consolidada da Minerva no período. Analistas olham para esse contexto de forma positiva, pois isso reforça a estratégia de diversificação geográfica da companhia. Para o investidor, vai ser chave compreender a natureza e, principalmente, a recorrência desses resultados, sobretudo se as margens operacionais permanecerem sob pressão em alguns dos segmentos de atuação da Minerva. Para a Duarte, do BTG Pactual, os frigoríficos e suas ações devem, sim, responder a eventos geopolíticos, reputacionais e de custos ao longo dos próximos meses. No caso da Minerva, por exemplo, analistas destacam a importância que uma nova joint venture na China e uma possível incursão na Austrália podem ter nos resultados futuros. É importante ficar de olho também na forma como a empresa utiliza seu caixa daqui pra frente, porque isso pode determinar a capacidade dela de repagar sua dívida e também de declarar dividendos no futuro. Quer saber mais sobre essas companhias, a Bolsa e potenciais oportunidades de investimento? Então, baixe o app do TC e se cadastre. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma